O urso quebrou com o peso que eu peguei Estava assim, meio seco que eu nem sei Qual o urso que eu peguei Se o braço, a perna ou a costela Pra levantar Pra levantar essa palavra que você falou Eu quero mais É te bater em paz Sem ouvir o urso Sem ouvir o socorro Se bem que eu sei quem vem Pra me algemar de novo Se bem que eu sei quem vem Pra me algemar de novo O urso quebrou com o peso que eu peguei Estava assim, meio seco que eu nem sei Qual o urso que eu peguei Se o braço, a perna ou a costela Pra levantar Pra levantar essa palavra que você falou Eu quero mais É te comer em paz Sem ouvir o urso Sem ouvir o socorro Se bem que eu sei quem vem Se bem que eu sei quem vem Pra me algemar de novo O urso se quebrou com o peso que eu peguei O urso se quebrou com o peso que eu peguei Se o braço, a perna ou a costela Se o braço, a perna ou a costela Pra levantar Pra levantar essa palavra que você falou